Gente, tudo bem com vocês? Ó, a vigésima vez que eu começo esse vídeo, porque o Cauê e a Melissa não param aqui do meu lado. Acabei de chegar de serviço, vou tomar um banho. Para, Cauê. Vou tomar um banho e eu quero mostrar pra vocês hoje, como vocês sabem, a gente casou, eu e o Cauê. E a gente tá morando com os meus pais. E minha avó tem uma casinha lá no fundo da casa dela, bem pequenininha, que ela aluga. Aí eu conversei com ela, perguntei se ela alugava pra gente, se eu podia morar lá e ela super concordou. Então eu vou fazer um tour da casinha pra vocês, tá? Porque a gente vai pôr piso, forro, a gente vai fazer algumas mudanças e eu quero gravar tudinho pra vocês. E, ah, chegou a nossa geladeira também, linda, 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 linda. E eu vou gravar, tá bom? Já, já, nós vamos lá, né? Já, já. Já, já, gravar, tá? Tudinho pra vocês. Olá, gente. Comecei o vídeo ontem, só que não deu tempo da gente vir ontem à noite aqui. E agora tá no horário de almoço, vai ficar melhor pra eu mostrar que tá mais claro, tá? Só vou mudar a câmera e vou mostrar, fazer um tourzinho aqui pra vocês verem, tá bom? Você é a lavadora, né? Tô. Ó, gente, aqui é a parte de fora que vai ficar a lavanderia. Mostra aqui. Aqui tem um baú de tanque, tá? Aqui eu vou pôr meu tanquinho, porque eu não tenho ainda mais, né? Tem só tanquinho. Vou pôr meu tanquinho aqui. Aí, aqui, entrando, ó, é a sala. Essa vai ser a sala. Tá sem luz aqui. É. Tá linda, né? E a janela fica por esse lado? A janela aqui, ó. Aí, ó, mostra aqui. Aqui, gente, tinha os rodapézinhos que a gente tirou, porque vai pôr o piso e depois vai colocar... A gente vai ver se a gente faz de gesso, né? O rodapé e a gente vai colocar o outro piso. Aí tem dois que é bem pequenininhos, tá vendo? Aí o fogo vai pôr fogo. Nossa, né? Tá sem fogo ainda. Vai pôr o fogo. Aí, aqui, vai a cozinha. Ó. Vai pôr o pequenininho também. Já tirou os rodapés. Já arranquei o rodapé. Aí, aqui, ó, tinha um piso, né? Era piso. Aí a gente tirou o piso e vai pôr uma pastilha. Futuramente, né? A gente vai pôr uma pastilhinha preta pra condenar. Sem o rodapé, ó. Aí já tem a pia. Aí, ó, a gente vai ver se a gente compra um armário de canto aqui, pra ficar bonitinho, pôr o fogão aqui. Vai ficar tudo ajeitadinho. Vocês vão acompanhar. É, vocês vão ver. Aí, vindo aqui, tem essa porta que já fez pro quarto com banheiro. E aí, a gente vai ver se eu coloco uma porta com chama. Com chama. Com chama de PVC aqui. Aí, ó, o banheiro. Deixa eu entrar aqui. Aqui, a gente ainda vai fazer uma mudancinha. É. Mas é bem pequenininho, ó. Tá vendo? É pequenininho. Né? O vaso já é novo, que meu avô comprou. Meu avô deu pra gente. E o chuveiro também é novo. Certo. Tá tudo no ouvido. E aí, o quarto. Ó. E também, a gente... Aqui, o quarto já é forrado. Tá vendo? O quartinho já é forrado. E tirando o rodapézinho também aqui. Só sem o rodapé. Só sem o rodapé. E é isso. E é isso, gente. A casa é pequenininha. Mas vai ser o suficiente pra gente. Porque a gente vai arrumar tudo certinho. A gente tá comprando móveis sob medida. Pra cada coisinha no seu lugar. E é isso. E eu vou mostrar a geladeira já já. Tá bom? Então, gente. Agora eu vou voltar do meu almoço. Né? Já 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 vou voltar. E vou... Umas seis horas eu saio do serviço. E eu vou mostrando pra vocês. Tá bom? Beijo, gente. Gente, vim mostrar pra vocês. Olha só. Chegou! Minha geladeirinha, ó. Ela é alta, ó. Peraí. Deixa eu trocar a câmera pra mostrar pra vocês. Ó. Ai, cadê a frente dela? Acho que a frente dela tá pra lá. Ó. Não dá pra mostrar a frente? Gente. Ó. Bem linda, né, gente? Não dá pra ver porque ela tá embalada. E nós vamos... Deixar ela assim porque tá reformando lá. Peraí. Então, ela tá embaladinha porque como tá reformando lá, eles tão colocando no forro lá agora. Acho que vai ir no próximo vídeo. Então, ela vai ficar embaladinha assim, ó. Olha que fofo. Aqui é a casa da minha avó. Que é lá no fundo. Onde vai ser minha casinha. E... Vai ficar embaladinha pra não estragar. Mas a hora que a gente abrir, eu mostro pra vocês. Tá bom? Bom, gente. A gente tá aqui. Foi. Sábado. A gente vai... Acho que o meu cachorro quente. Não sei ainda. E... Tu vai pagar, amor? Não vou pagar, não. Sei que vai pagar. Tô sabendo isso, não. E, gente, esse foi o vídeo. Vocês viram aí. Foi tudo picadinho porque o trabalho não tem como eu ficar gravando em sequência. Então, a hora que eu tenho tempinho, eu vou gravando tudo. E, gente, se vocês puderem, se inscreva. Curte. Ativa o sininho. Compartilha. Tá? Dá um like. Que ajuda bastante na divulgação do canal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E vai ter vidinhos de reforma. Aqui já colocou o forro. Eu vou mostrar pra vocês. Pronto o forro. E é no próximo vídeo. Um grande beijo do coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Um grande beijo. Um grande beijo. Tchau.